A CIDADE NO BRASIL E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Ai, doeu, doeu, doeu Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Dando o peito a saudade Felipe Duarte! Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só entre os braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Se eu errei me dizem que não dá pra adivinhar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode terminar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só por você me apaixonei Só entre os braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Eu não sei onde foi que eu errei se eu errei ne Tol grease Mais uma minha Mais uma sua Mais uma minha, que legal Você é a melhor Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais São diferentes Eu não gosto quando você me magoa E logo, logo, vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Tudo fica de bem com mim Que tal a gente então viver em paz Sempre aqui, chega mais Hoje o nosso dia foi tão ruim Só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Longe um do outro, nada a ver Quem me conhece Sabe que eu sou todo seu Verdade Quem me conhece Sabe que a minha metade Só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Longe um do outro, nada a ver Quem me conhece Sabe que eu sou todo seu Verdade Quem me conhece Sabe que a minha metade É você Faço tudo pra gente ficar de boa Esquece Eu faço tudo pra gente ficar de boa Mais uma Mais uma Muito obrigado Mais uma Mais uma Mais uma agora Muito bom Obrigado Paulinho Obrigado pela moral Vamos lá O que eu vi em você Amorou Pra aparecer Não vou deixar você Nem pensar em dizer Que precisa ir embora Mas daqui você não sai Vai Que eu te quero demais É Meu coração que embora Não vai se arrepender Eu vou fazer valer Se eu te digo Fica comigo Vou ser feliz Eu vou para sorrir Todo mundo Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Agora quem diz Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Lindo demais Sou eu mais feliz Sou eu mais feliz Deus abençoe Deus abençoe Obrigado Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe a sua caminhada Que voz bonita que você tem Eu sou teu fã de sempre Deus abençoe a sua caminhada 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 Obrigado.